É, a bola rola às nove da noite, eliminatória sul-americana. Vamos pôr na tela pra você do YouTube os jogos das eliminatórias desta tarde e noite, porque o primeiro jogo já é às cinco da tarde. A Bolívia recebe a Colômbia, às cinco horas tem Bolívia e Colômbia. Às seis, dois jogos. O Equador recebe o Paraguai e a Venezuela pega a Argentina. Venezuela que vem fazendo uma ótima eliminatória. Grande jogo, o duelo entre Venezuela e a Argentina. E às nove da noite, o Chile que tá morto em Chile. O Chile, o Brasil, hoje não Brasil, pra cima deles, antilenos. Hoje não, hoje a noite é do Brasil e nós vamos direto pra Santiago no Chile. A Itatiaia, claro, lado a lado com a seleção brasileira. Lá na capital chilena, Santiago, está o repórter Rubens Júnior. Hoje tem o Brasa em Campo, ao vivo, ó que dia bonito. Aqui Rubens Júnior, chovendo, nublado, vinte e cinco graus. E aí, a querida, simpática, sempre bela, Santiago do Chile, Rubens. Pois é, Tiago, e ontem, quando a gente conversava sobre o tempo aqui, tava frio, tava nublado. Agora, um sol pra cada, mas aquela temperatura agradável. Pra você que está nos acompanhando também no YouTube da Itatiaia, imagem, já falamos ao vivo. A Itatiaia abrindo seu microfone forte do estádio nacional aqui em Santiago, no Chile. Às nove da noite, encontro marcado. A seleção brasileira que tem um excelente retrospecto contra a chilena. E, inclusive, nos últimos quatro jogos, quatro vitórias. Mas o momento é de recuperação. Você acompanhava a Copa América, Tiago. A seleção brasileira acabou sendo eliminada para o Uruguai. Depois teve derrota para o Paraguai. Então, a recuperação tem que ser imediata. E o processo também dentro da seleção brasileira, que terá novidades esta noite aqui no Chile. O técnico Dorival Júnior comenta a respeito disso aqui na Itatiaia. Eu sempre falei que eu respeito muito processos. Muito. Sempre os fiz dentro da minha vida, em qualquer área de atuação. Profissionalmente, então, sempre foi assim. E sempre disse que nós temos a obrigação de acelerarmos os processos. A todo momento eu falo isso. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde ninguém precisa falar e nem pontuar que resultados são mais do que fundamentais. Principalmente você estando numa situação como essa. À frente de uma seleção brasileira. Já nos clubes a pressão é enorme, é muito grande. Aqui você multiplica algumas vezes. O que nós temos aqui, buscarmos uma melhora em relação ao que vínhamos fazendo. Isso está acentuado e está muito bem definido. Todos nós temos essa consciência. Agora, só conseguiremos uma saída se todos trabalharmos em prol da seleção. Se todos ajudarmos nesse momento. Quando as coisas estão dando certo, ninguém precisa de ajudas. Eu acho que essas, elas são muito importantes em momentos assim. Quando o ser humano está numa situação um pouquinho difícil, ele se sente reconfortado e ele se reinventa. É tudo que eu espero que aconteça. A seleção tem qualidades, tem capacidade suficiente para poder voltar a figurar aí entre as equipes mais respeitadas do mundo. Tanto as palavras do técnico Dorival Júnior, que ao todo na seleção brasileira em dez jogos tem apenas uma derrota. Mas o momento é de pressão na seleção. Atenção para a escalação para esta noite. Meu caro Thiago Reis, com muitas novidades, já que são muitos os desfalques. O Brasil que terá Ederson, Danilo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Lateral esquerdo, ele que está no Lyon da França vai para a vaga do Arana. O meu campo tendo André Paquetá e Rafinha. O ataque Savinho, Igor Jesus. A grande novidade, atleta do Botafogo revelado pelo Coritiba. Apenas vinte e três anos com o Rodrigo. Esse é do Real Madrid, jogo às nove da noite. De onde a Itatiaia já fala neste momento. Tá certo o seu nome e seu bairro. Valeu, Rubens Júnior. O Nat Filsa, o Dorival Júnior tá ameaçado já já. No debate dos comentaristas, nós vamos analisar essa escalação do Brasil. Me dá arrepio esse brasa, viu? Ô Nat, mas é o Chile. E o Dorival Júnior, se não ganhar hoje, sobe no telhado. Sobe não, Nat? Olha, não sei se necessariamente se não ganhar hoje, mas acho que esses próximos jogos, esses dois jogos do mês de outubro, né? Chile e Peru são jogos decisivos, principalmente pela dificuldade dos adversários, né? O Brasil vai pegar dois adversários que estão piores que ele na tabela. Dois adversários dos piores das eliminatórias até agora, que apresentaram mais dificuldades. Apesar dos desfalques, apesar de ser uma seleção mexida. Não é uma escalação que eu olhe e que me passe confiança. Mas é uma seleção que tem alguns talentos individuais, que tem qualidade suficiente pra buscar um bom resultado. Então acho que esses jogos, pelo contexto dos adversários, são a prova de fogo pro Dorival buscar o mínimo, que neste momento é o resultado. Enquanto a seleção também não voltar a ter resultados, vai ser difícil cobrar desempenho, porque não tem confiança, não tem respaldo, não tem sequência, foram muitas as lesões. Mas o de imediato é ter resultado contra essas equipes que vivem um momento muito complicado. E se nem isso o Dorival conseguir, aí acho que é difícil a sequência do trabalho. Olha, Oliveira, eu já tô naquela frase. Se não ganhar do Chile, vai ganhar de quem, amigo? Ou eu tô muito respeitoso? Tá muito porque o Brasil perdeu pro Paraguai, né? Nossa, não me lembra, meu. É que o Chile na última rodada perdeu em casa pra Bolívia, né? Pois é. O Chile só tem uma vitória na competição, né? Um time que tá muito, mas muito mal, uma seleção envelhecida, que vem colecionando resultados e atuações ruins. Tem a segunda pior defesa, o terceiro pior ataque. Mas é um Brasil também muito diferente. A Nath tava falando aí que pode ser uma seleção bem ofensiva e tal, bem rápida, leve, com vários jogadores jovens e tal. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe, né? Então, é pouco tempo pra treinar, pra você conseguir um entrosamento. Tem nomes que são interessantes, novidades, mas realmente você olha a escalação, assim, sabe? Quando você tá passando, tá passando aqui na Avenida, na Barão Homem de Mela, aqui onde fica a Itatiaia. Tem muita gente que não vai reconhecer mais da metade dessa turma aí, viu?